Música Julho, Cachaça Colombina vem prestigiar o circuito charmoso da cachaça Drinque Galega Agora, coquetelaria brasileira, você vai começar a precisar de mais um pouquinho de equipamento Diferente dos outros vídeos que foram gravados, que eram drinks montados Hoje nós vamos pra coquetelaria, drink batido, vai precisar de coquetelera, mas nada impossível Não tem coquetelera? Pega o vidro de conserva de pepino, lava bonitinho, tenta, capricha Mas gente, a coquetelaria é barata, tem tudo quanto é lugar, R$ 1,99, R$ 2,99, R$ 2,99 também Mas por favor, tenha uma coquetelera, faça jus a sua colombina, jus a coquetelaria brasileira Nova mixologia, começa artesanal, termina artesanal e você vai ficar infernal de bom Isso é muito bom, se prepara, vamos lá Música Começando pela calda Açúcar, cravo, canela Água As medidas estão no folheto, eu estou fazendo um pouquinho menos aqui, porque é pra demonstrar mesmo Vai pro fogo, 20 minutos mais ou menos, pra dar um ponto de liga de uma calda densa E depois vamos finalizar o nosso coquetel, ok? Calda de cravo e canela finalizada, olha a textura Simplesmente só cola numa peneirinha, deixa ela armazenada aqui Que dá pra usar em muito tipo de coquetelaria Dá pra fazer inclusive uma caipirinha simples com essa calda que já está super saborosa de cravo e canela E por aí vai, a questão das caldas, você vai poder usar elas em vários tipos de coquetel Vamos lá, vamos iniciar a galega Vamos crostar primeiro a borda dessa taça Um pique pequeno na lateral do limão Vai encaixar a taça aqui na borda De onde você cortou E vai passar bem fininho Nós queremos uma coisa delicada Não quer uma taça com a borda muito grossa, porque isso aqui fica enjoativo A misturinha aqui, açúcar e canela Vem Crosta essa borda Coisa muito pouca, porque senão fica enjoativo O drink já tem uma pegada um pouco mais adocicada É muito simples Gente, é muito sutil, tá? Não precisa fazer aquela borda de crosta horrorosa, aquela coisa É só isso mesmo Canela é forte Ok? Dosador na mão Colombina no coração Vamos lá Vamos sair da zona de conforto da caipirinha 60 ml de colombina prata Ok? Direto na coquetelera A sua polpa de frutas vermelhas ou amora Não achou nada disso? Compra a polpa de morango Vamos se atrever a começar com o simples Uma média de 50 ml Limão Limão Para esse coquetel 20 ml apenas E a nossa calda de cravo e canela Uma média de 30 ml mais ou menos Ok? Gelo E vamos bagunçar Coquetelera na mão A base da coquetelera sempre virada para você Porque senão o que acontece? Vai que acontece De estourar Às vezes pode acontecer Vamos lá? Como se estivesse quebrando realmente esse gelo Esse coquetel tem que ficar bem hidratado E que tem uma base de coce um pouco mais forte E bastante cachaça prata Ok? Simples de tudo Abriu delicadamente na sua taça Martini Porque claro, estamos saindo da zona de conforto Da caipirinha E o que a cachaça brasileira merece É isso daqui Delicado Aromático Uma pegada de inverno Decoração Canela Vem aqui Coloca na borda Entregue Para quem merece Um brinde finalizando Com a cachaça colombina Essa cachaça prata Que lembra as cachaças das antigas Extremamente aromática Pura cana de açúcar Suave Ela não só Leva a coquetelaria brasileira Para um outro nível De sofisticação Mas também Traz muita alegria Para o seu evento Façam gente Prova Saiam da zona de conforto Da caipirinha Se atrevam Com grandes produtos Como a colombina Que combina Olha só Bom demais gente Tem noção Tchau Tchau